Olá, tudo bem? Você pretende fazer alguma prova nos próximos dias? Seja um vestibular, seja um concurso público ou um teste para alguma empresa? Então você deve assistir esse vídeo até o fim, porque aqui eu vou dar 3 dicas de ouro que vão ajudar muito a você realizar uma prova realmente muito boa, uma prova fantástica, com chances reais de ter um desempenho necessário para alcançar o seu projeto, o seu objetivo. Fique comigo e assista as 3 dicas que eu vou passar para vocês agora. A primeira dica é acesse o seu sistema representacional. Vou explicar o que isso significa. Todos nós, todas as pessoas, tem uma forma específica de representar a realidade ao seu redor. Algumas pessoas criam representações mais visuais, outras representações mais auditivas e outras criam representações sinestésicas, ou seja, baseadas nos sentidos, olfato, tato e paladar. O que eu vou ensinar nesta primeira dica é como acessar essas representações de forma consciente. Existe um mecanismo no nosso cérebro que faz com que os nossos olhos, eles entreguem que tipo de representação o indivíduo está usando naquele momento. Por exemplo, se você estiver conversando com uma pessoa, com um amigo seu, e ele estiver usando palavras do tipo eu vejo, eu observo, estou olhando, essa imagem, todas essas palavras relativas a coisas que ele está olhando, quer dizer, ele está usando os seus olhos, mesmo que sejam os seus olhos mentais para representar essas ideias, você vai perceber que o olhar dele tende a virar um pouco para cima, assim. Se ele estiver usando palavras do tipo eu escuto, eu falo, você não está me escutando, preste atenção no que eu estou dizendo, enfim, essas palavras que se referem ao contexto auditivo fazem com que o seu olhar permaneça nesta linha dos olhos aqui, olha. Por outro lado, se ele usa palavras do tipo eu sinto, eu percebo, me parece, estou sentindo, coisas relativas a sentimentos, você vai perceber que o olhar dele tende a ficar um pouco mais para baixo. Esse indicador do olhar vai dizer qual sistema representativo aquela pessoa está usando mais naquele momento. Só que nós também podemos usar esse indicador do olhar para acessar o nosso sistema representativo interno. Por exemplo, se você precisa lembrar de imagens, você deve sempre procurar levar os olhos para cima. Se você precisa lembrar de sons, você deve manter os olhos na linha horizontal. Mas se você precisa lembrar de sentimentos ou de experiências, você pode trazer o seu olhar um pouco mais para baixo. Uma outra coisa muito interessante é que quando estamos lembrando de imagens, sons ou sentimentos, nós tendemos a levar o nosso olhar para o lado esquerdo. Por exemplo, se eu vou lembrar qual é a cor da camisa que eu estava usando hoje cedo, meu olho tende a ir para o lado superior esquerdo. Se eu tentar me lembrar da música que tocou na minha formatura, os meus olhos vão tender a ir para a linha horizontal, lado esquerdo. E se eu tentar me lembrar como eu me sentia quando eu era criança, ou quando eu ia à praia, ou quando eu ia a uma determinada festa, é possível que meus olhos se inclinem para o lado de baixo, à esquerda. No entanto, quando estamos criando imagens, por exemplo, se eu quero imaginar um elefante cor-de-rosa, os meus olhos tendem a ir para a direita e para cima. Se eu quiser compor uma música, provavelmente meus olhos vão ficar na linha horizontal à direita e acessar o campo das criações, o campo da imaginação. E quando eu quero alcançar um determinado estado de espírito, eu quero criar um estado de espírito, uma determinada sensação, eu posso trazer os meus olhos para baixo e para a direita e construir esse estado de espírito. Nessa posição também é a posição que nós desenvolvemos o nosso diálogo interno, o nosso self-talking. Quando você estiver fazendo uma prova e você tem uma questão na sua frente e que você precisa lembrar-se da resposta dela, então você pode usar este efeito que acontece com o nosso cérebro, elevando um pouquinho os olhos acima e à esquerda para se lembrar das imagens, dos gráficos, de vídeos que você assistiu sobre o assunto que você está respondendo. Se você ouviu uma palestra ou áudios sobre aquele assunto que você vai responder, ou se você leu muitos textos que são verbais, que são palavras, você pode usar o seu olhar um pouco para a esquerda, na linha horizontal, para que você possa ter acesso às suas memórias auditivas. Se você participou de experiências de laboratórios, se é uma prova de história e, por exemplo, você em algum momento encenou uma peça representando aquele momento da história e você quer se lembrar de como que era o que aconteceu ali, você pode usar o seu olhar para baixo e para a esquerda e se lembrar das sensações, da experiência que você teve naquele momento. Isso vai ajudar muito você a trazer as memórias daquilo que você estudou e poder responder com mais facilidade àquela questão que caiu ali na sua prova. Agora, eu vou dar a segunda dica de ouro para você melhorar o seu desempenho na prova que você vai fazer. Imaginemos que você tenha que escrever, que seja uma prova dissertativa, ou que você tenha que fazer uma redação nessa prova. Então, a primeira coisa que você vai fazer é usar a técnica da primeira dica para se lembrar das palavras-chave, do tema, do conteúdo que você estudou relativo àquilo que você está escrevendo, para você elaborar a sua resposta. Quando você trouxer a lembrança dessas palavras-chave, dos temas que estão relacionados, faça um pequeno rascunho e anote essas palavras para que elas fiquem disponíveis para você ali. Então, faça um exercício semelhante ao exercício anterior, só que dessa vez nós vamos olhar para o lado direito, ou seja, nós vamos acessar o nosso lado mais criativo. Então, eleve o seu olhar para o lado direito, assim, olhando assim, e para cima, e crie uma imagem que represente aquele assunto que você vai dissertar, aquela resposta que você vai ter que escrever. Apenas crie uma imagem. Em seguida, abaixe seu olhar para a linha horizontal e, olhando para a direita, acesse o seu processo criativo auditivo e comece a pensar nas palavras que você vai usar para descrever aquela cena que você acabou de criar. Então, crie agora as palavras que você vai usar para escrever, as palavras da sua redação, as palavras do texto dissertativo que você precisa escrever na sua prova. Por último, escreva aquilo que você acabou de criar e, com certeza, você terá uma boa redação, uma boa dissertação e uma boa resposta para essa questão. E agora vamos à nossa terceira dica de ouro. Pode acontecer durante a prova de você realmente se esquecer de uma questão e não conseguir se lembrar, mesmo usando essas duas técnicas que eu acabei de falar para você aqui. Então, o que você pode fazer? Use a primeira técnica de utilizar a posição dos olhos, visual, auditivo e sinestésico, não para se lembrar da resposta diretamente da questão que você está respondendo, mas para você lembrar de situações em que você estudou aquele assunto. Assuntos correlacionados com o assunto que você precisa para aquela resposta. Lembrar-se, por exemplo, de coisas que aconteceram no dia que você estava estudando aquele assunto. Com isso, você começa a criar um caminho mental que pode te conduzir à resposta daquele assunto e pode ajudar você a se lembrar daquele assunto que você tem que responder naquela questão. Segunda coisa, tome cuidado para não ficar nervoso, não se desespere, certo? Fique tranquilo, mesmo que você não consiga lembrar de cara do assunto que você precisa responder ali. Pense o seguinte, faça todas as questões que você tem certeza da resposta e deixe essas questões mais duvidosas para responder no final da prova, para que você possa trabalhar nessas questões com mais tranquilidade. Digamos que caia uma questão, um assunto que você realmente não estudou e você não tem a menor ideia da resposta. Então, você pode usar a técnica da primeira dica para se lembrar de coisas que estão relacionadas, potencialmente relacionadas àquela resposta. E usar a técnica da segunda dica, ou seja, a técnica de criar imagens, criar sons, criar experiências virtualmente dentro da sua mente, para tentar elaborar uma resposta que tenha lógica, que tenha coerência e que seja a sua opinião sobre aquela resposta. Talvez não seja a resposta certa, mas em provas dissertativas é muito importante que você não deixe a questão em branco. Então, ainda que você não saiba responder uma questão, preencha todas as respostas. Se for o caso, se é uma prova de múltipla escolha, escolha aquela alternativa que lhe parece menos errada. Deixe a sua intuição atuar nesse processo de escolha, caso caia alguma pergunta sobre um assunto que você realmente não tenha estudado. Bem, essas são as três dicas que eu deixo para vocês. Lembre-se, a primeira dica, você pode usar o acesso através do movimento dos olhos para se lembrar de coisas que você já estudou. Na segunda dica, eu ensinei que você pode usar o acesso dos olhos para criar respostas mais bem elaboradas para as questões dissertativas e para as redações. E na terceira dica, eu mostrei para vocês que você pode lembrar de assuntos relacionados ao tema que você está respondendo para criar um caminho dentro do seu cérebro que te conduza à resposta correta. Ou usar a sua intuição para criar uma resposta, caso você nunca tenha estudado aquele assunto. Eu quero deixar para vocês mais duas dicas de lambuja. Não foi prometida no começo do vídeo, mas eu acabei de me lembrar delas e vou deixar aqui para vocês como um brinde. É muito importante que você chegue na prova realmente com muita confiança, com muita segurança, com alegria, com a certeza de que você vai conseguir um melhor desempenho. E existe um jeito de você criar esse estado de espírito dentro de você. Eu gravei um vídeo onde eu ensino a como criar âncoras de recursos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem esse vídeo. Crie âncoras de recursos que possam te dar recursos como confiança, como alegria, como gratidão. E vá para a sua prova ancorado nesses sentimentos para que você possa realmente fazer uma prova com muita tranquilidade e conseguir um bom desempenho. E a última dica bônus desse vídeo é o seguinte, pense na sua fisiologia. Se você chegar na prova pensando assim, eu vou fazer uma boa prova, com certeza você não vai conseguir um bom desempenho, porque o seu corpo não está conectado com a ideia de alguém que está pronto para fazer uma prova. Mas se você chegar na prova com uma postura correta, com a respiração centrada, com a sua coluna ereta, e pensar, eu posso fazer uma boa prova e vou fazer uma boa prova. Pense como a sua fisiologia altera totalmente o seu estado de espírito. E quando você chega para fazer a prova com um estado de espírito de vencedor, as suas chances de fazer uma boa prova aumentam muito. E você com certeza vai entrar, sentar e conseguir responder tudo com segurança, com confiança, fazendo com que as âncoras que você criou e com que tudo que você estudou faça realmente a diferença, faça valer a pena. Desejo a todos vocês uma boa prova, que vocês realmente consigam ter o melhor desempenho possível, e convido vocês para assistir o meu canal A Arte de Poder, onde eu deixo essas dicas de programação neurolinguística, terapias, espiritualidade, e outros assuntos relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento humano. Um abraço no coração de todos, e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço no coração de todos, e nos encontramos no próximo vídeo.